Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja. Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja. Não somente ele queria encontrar-se com o Senhor, como também queria o mesmo para todos os seus parentes e amigos. Cornélio ouviu da boca do primeiro papa da igreja. Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Assim, São Pedro começou a evangelizar e, de repente, no versículo 44. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão, que também tinham vindo com Pedro, profundamente se admiraram vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles, pois eles, pois eles, os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra. Por ventura, pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo, como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe, então, que ficasse com eles por alguns dias. São Cornélio tornou-se o primeiro bispo em Cesareia. Homem religioso e de oração, Deus pôde contar com ele para a maravilhosa obra que chega até nós nos dias de hoje. Pela docilidade de muitos, como São Cornélio, o Santo Evangelho se faz presente em nosso meio. Peçamos a intercessão de São Cornélio para que busquemos cada vez mais o Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Cornélio, rogai por nós. Amém.